A campanha Maio Amarelo deste ano quer trazer a reflexão sobre a atitude e a responsabilidade das pessoas no trânsito. O movimento chama a atenção para o alto índice de acidentes fatais no Brasil. A meta é reduzir em 50% o número de mortes até 2030. Trânsito, uma responsabilidade que é de todos, motoristas, motociclistas, ciclistas e pedestres. A campanha Maio Amarelo é lançada todos os anos para lembrar sobre essa responsabilidade. Kits são distribuídos nas rodovias e monumentos são iluminados com a cor de atenção para, mais uma vez, destacar um dado assustador. 30 mil pessoas morrem por ano em acidentes de trânsito no Brasil. O governo federal reconhece que tem grande parte nesta responsabilidade e garante que os esforços vêm se multiplicando, como exigência de normas de segurança na concessão de rodovias e uma cooperação técnica com a Embaixada da Suécia, país modelo em trânsito seguro. Para nos orientar, para nos ajudar, para auxiliar a capacitação dos nossos gestores, instrutores e levar isso para o nosso condutor. Este ano, a campanha também alerta para as regras impostas pela pandemia, novas atitudes que também salvam vidas. A vacina para a pandemia no trânsito é a sua atitude. Confiante de que com planejamento é possível ter mobilidade e segurança ao mesmo tempo, o Ministério da Infraestrutura promete reduzir em 50% o número de mortes no trânsito até 2030. Só conseguiremos ter o sucesso que desejamos e o sucesso que merecemos se tivermos uma divisão de responsabilidade. Essa responsabilidade de todos é o que vai nos fazer atingir os objetivos que foram estipulados.